O objetivo principal dessa ação é garantir o escoamento adequado das águas pluviais e reduzindo riscos de represamentos, evitando problemas como este, registrado no início de dezembro, em ruas da área central da cidade. Esse é um trabalho que a gente faz cotidianamente, limpeza de bueiros, obstração de rios e córregos, e agora intensificando, não só a Secretaria de Obras, como também na área central, juntamente com a CELAC, representada pelo Serviço Público, que está lá juntamente com a gente também fazendo a limpeza. Estamos utilizando lá dois caminhões de hidrojateamento, fazendo a conferência e a desobstrução dos bueiros que se encontram sujos. Além da desobstrução de bueiros, equipes também atuam na limpeza de rios e córregos. Fazemos também essa limpeza, como eu te disse, juntamente também com o Serviço Público, que às vezes demanda serviço de poda de todo o mato beirando, eles têm feito isso constantemente, e a parte da Secretaria de Obras faz sim sua limpeza também parcial no que é necessário. O trabalho de limpeza e desobstrução continuará sendo realizado de maneira constante, segundo a Prefeitura. O secretário pede a colaboração da população. Muita folha, mesmo até sujeira do próprio comércio, é muito papelão, essas coisas acabam se dispersando. Então seria ideal que a população contribuísse com a gente, fizesse essa fiscalização, às vezes é passivo de pequena limpeza que o próprio cidadão pode fazer. É uma garrafinha de água, é um papelão, é uma folha. São coisas que não demandam muito tempo, e eu tenho certeza que se eles puderem nos ajudar, vai contribuir muito. e eu tenho certeza que se eles puderem nos ajudar,